salve salve amante da natureza cena trágica aqui mas real eu fiz o vídeo agora há pouco sobre as angolinhas e olha a situação que está aqui a mãe daquelas angolinhas que eu fiz o vídeo agora há pouco agora ela está morta uma jiboia bastante grossa está sem zoom eu estou a menos de um metro olha o tamanho da cabeça da cobra é uma cobra muito grande ela dá aproximadamente aqui no mínimo uns 5 quilos bem grossa olha só a beleza das malhas a angolinha que estava agora há pouco vivíssima inclusive tem até um pintinho preso ali eles se aninharam junto com a mãe deles para se proteger mas o que deu estão aqui preso também e a cobra ela já fez o processo de de arrocho tem uma angolinha morta desse lado aqui perda absurda ela conseguiu apertar por cima as filhotinha vieram para se proteger junto da mãe no momento de aperto certamente a para fazer a contração tem uma presa lá embaixo ali dá para vê-la se mexendo e aí eu vou mexer com ela agora para poder retirar Marcelo procura um saco de fibra que eu vou tentar botar essa cobra dentro do saco de fibra de preferência dois pega lá eu não vou matar a cobra não pegar ela retirar daqui ela tá se desvencilhando da da presa olha lá as angolinha se mexendo uma se soltou ali ela quer fazer o processo de de saída porque ela está incomodada com minha presença e as angolinha coitada então algumas foram bom então essa bicha aqui ela já comeu galinha aqui já matou galinha e olha só ela ela está se soltando da da presa eu acho que com meu barulho ela tá tipo que fazendo uma certa desistência da alimentação ela já sufocou a angola literalmente alguns pintinhos morreram no processo porque se aconchegaram a mãe e à medida que ela foi se enrolando algumas angolinhas entraram no processo de estrangulamento como são muito frágil os pintinhos recém-nascidos no máximo dois três dias de nascido eram dez pintinhos eu não sei quantos que escaparam olha aqui ó aquele dali tá vivo ainda tá de boa aquele ali e aí você vê a inocência do animal perto de uma um predador violentíssimo de uma força uma coisa colossal em relação a eles e no afã de ficar perto da mãe mesmo de diante de todo esse perigo tá aí a frágil angolinha ó aqui ó bem na pontinha do da vara ali e a cobra agora ela soltou totalmente o a presa no caso a angola tá desenrolando após sufocamento ela faz esse processo aí para começar a engolir no caso ela perdeu ela não vai engolir ela ela vai ser retirada daqui nós vamos tentar eu não sei se eu vou conseguir porque eu não tenho a técnica correta mas de algum modo eu vou conseguir tirar ela daqui porque deixa matar eu não vou e ela vai entrando para lá ela 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 tá entrando aqui debaixo do bagulho olha só o tamanho da cobra a grossura a ponta do rabo dela aqui olha aí a angola tá totalmente morta já tem várias angolinhas mortas aqui ó que tava ficou debaixo do peso da da cobra olha só o peso sufocou as angolinhas matou tem quatro angolinhas mortas olha só olha que a angola foi sufocada pelo peso da cobra e aí olha só o peso da cobra foi sufocada pelo peso da cobra e a menos de uma hora eu estava aqui e ela foi lá para a cobra tá bem aqui olha só quatro angolinhas mortas Esse lugar rasgado aqui, na perna da Angola, certamente foi o local onde ela acertou o bote, na hora que ela deu o bote, aí ela prendeu a dentadura aqui, e aí ela começa o processo de se enrolar e sufocar. E aí aqui estão as quatro angolinhas que ficaram no processo e morreram, e a cobra está aqui debaixo, aqui nesse muquiço. Agora aqui tem que ser com a corda, pega lá aquele barbante, aquele barbante lá na casa, fazer um laço, aí laça ela no pescoço e sobe arrastando. Até lá na mata, nós vamos levar ela lá para a mata, depois da quinta aqui, ou então nos vamos dar cabeceira. Eu não vou matar a cobra. Esse aqui é um predador, come os animais da casa, mas também ele come outras cobras venenosas, come rato, e matar uma cobra dessa aqui é um grande crime. Olha aí, vou mostrar aqui o processo de captura da cobra, já foi capturada, o cordão é muito fino, mas está dando certo o processo aqui, como ela é bastante lisa, eu estou arrastando ela aqui dentro do capim, para sair aqui na vareda, para puxar ela lá para a parte da mata, e fazer a soltura. Aqui o processo não é muito fácil, porque, agora ela prendeu a cabeça. Marcelo, traz esse pauzinho aí para desprender a cabeça dela aqui, que ela passou aqui no... Quando ela passa o corpo em alguma superfície, é porque ela passou na tala de coco aqui o... Não, a tala não, você tem que coisar a cabeça dela ali, que ela passou por debaixo, a cabeça. Isso. Puxa a tala, puxa a tala, puxa, puxa. Olha só, agora nós vamos arrastá-la até na mata, mais ou menos uns 200 metros daqui, ela está... Apertada ali, esse cordão é muito fino, está machucando inclusive minha mão, mas... Está amarrada a cobra, e aqui a gente amarra a cobra, sem machucar, sem técnica, sem muito conhecimento, mas como é uma jiboia, e eu não estou muito besta para deixar ficar muito perto dela, eu vou agora levar ela para o mato. Essa daqui já engoliu algumas galinhas por aqui, ela dá aproximadamente um metro e meio de tamanho. Eu vou fazer uma medida aproximada aqui e depois vou encostar a cabeça dela aqui. Olha, daqui de onde ela está, ela se esticando dá exatamente naquele pauzinho lá na ponta do rabo. E depois eu vou medir só para ter uma noção básica do tamanho real. Olha lá, em cima da... Olha aí, que beleza de animal. É muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Mas é um predador que come os animais de menor porte da casa e... Não precisa ser abatido para resolver o problema. Que fique bem claro isso. Por isso que ela está aqui amarrada nessa corda. E ela vai mudar de casa. Pode ser que ela retorne no futuro, que eu já soltei... Talvez seja até das que eu soltei há três anos atrás, essa daqui. Mas agora ela vai seguir viagem aqui nessa direção para fazer a soltura. E vamos nessa. Bem vindo aqui. Aqui a culá tem que fazer o afrouxamento aqui para ela não sufocar. Porque o cordão é muito fino. Opa, o celular ia caindo. O cordão é muito fino e pode haver sufocamento. Inclusive eu estou tendo que fazer uma amarradinha aqui em um pauzinho. Para puxar assim. Porque o cordão é muito fino e pode machucar a minha mão. O vídeo vai ficar todo cheio de problemas de movimento aqui. Porque eu estou usando só uma mão para segurar o celular e preciso ajeitar o cordão. Mas está aqui o animal. Olha, agora ela está totalmente estiradinha. Ah, moleca. Muito bonita. mais. Mais. Fez a marcação aqui para a gente medir mais ou menos. Olha só ela bem estiradinha. Ela vai vindo de carona aqui agora. Agora eu estou caminhando rápido. e vamos nessa, agora eu vou pausar de novo, para poder pausar aqui, nós estamos agora aqui dentro da quinta, já mais ou menos, mais de 100 metros de distância de onde nós estávamos, agora a mata é logo ali na frente, eu estou um pouco cansado, claro vamos levando a cobra aqui, para provar que nós não vamos matar a bicha e vamos faltar de fato, vamos lá, dar outro paus aqui para quando chegar mais lá na frente